Você acha que é melhor que eu? Quem decidiu isso? Você acha que eu fuscou o brilho do meu sol? Quem decidiu isso? Entenda, quem decide isso sou eu! Ré! Tê! Tê carré! De você eu só tenho pena! Filho da realeza, príncipe do sol nascente Julgado e maltratado por um verme deprimente Com a luz que me ilumina, meu poder é consagrado A fúria que cresce em mim resulta em seu braço quebrado O poder assombroso provente uma maldição Tentenciado a morte por minha definição Eles querem me matar, mas você não vai permitir A fuga resulta em vida e a força resplandece em mim Não ouse me enfrentar, vocês não passam de imortais Me tornei o próprio orgulho dos pecados que é vitais Acima de todos os clãs, vivo além de um destino O leão enfurecido e o machado divino Não existe demônio capaz de me intimidar Com balança de machado, seu corpo irei cortar Eu sou o queime, contemple a luz de toda manhã Na temperatura do sol Perfecto Sun Sinto machado divino, podra descendente do sol Minha força se torna crescente como a semente de um girassol Se coube perante a mim, minha presença de causa tremor Eu sou o pecado do orgulho Esquerda Sim E aí Legenda por Sônia Ruberti